Olá pessoal, estamos aqui de novo reunidos no Sindibancários aqui na Rua da Ladeira, no estúdio do nosso estúdio Rau e com o nosso do lado de cá, Juremir Machado da Silva, tudo bem professor? Tudo ótimo, ainda mais que é final de ano e eu vou entrar em férias. Férias, férias, férias. Quantos dias, Juremir? Olha, da faculdade são 30 dias, 30 dias, o mês de janeiro. Inteiro. Inteiro, como deve. Mas que tu vai te dar férias? Eu tenho que tirar das férias, é obrigatório. Não, a faculdade eu sei, mas das tuas atividades normais que tu vai te dar férias geral. Vou aproveitar 10 dias em Alagoas. Tu vai bastante pra lá sempre, né? Eu adoro Alagoas. Qual é a tua praia lá, Juremir Machado? Se chama São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Vou muito lá. Everton Rimele está aqui, ex-presidente do Sindibancários, é que vai falar conosco hoje. Hoje é vice-presidente da CUT, né, Rimele? Vice-presidente da CUT. Também diretor do Sindicato aqui. Conhece a Cidade dos Milagres? São o que dos milagres? São Miguel dos Milagres. Eu tive o prazer, eu acho que foi em 2018, 2019, eu tirei umas férias em Alagoas e daí conheci várias praias lá, né? Porque Alagoas é um paraíso, né? O pessoal de Alagoas disse que é a única cidade do Nordeste que a praia da capital já é linda. É verdade. Já é, as da capital não são o que pega Fortaleza, tem que ir pras praias de fora porque as de Fortaleza não são grande coisa. As outras cidades quase todas, lá não, as das cidades já são ótimas e todas as praias perto ali eu fui, todas as praias lá próximas e gostei de todas, é muito legal. São muito bonitas as praias de Alagoas. Não é aquela coisa 100% hippie que não tem água, não tem luz, não sei o que. O meu irmão me convidou e disse, não, tem uma praia lá no Uruguai, pô, é um recanto, não passa de carro, tem que pegar um trânsito, não tem água, não tem luz, não, água tem. Não tem luz, não deve ter internet, não tem nada. Não, mas é pro povo que gosta da coisa mais assim, né? Não, lá as praias são, tem posadas, hotéis, tudo. E tem praia ainda, por exemplo, não longe de São Miguel dos Milagres, tem uma praia chamada Morro Branco, aí tu atravessas um riozinho ali numa canoazinha e vai lá. Lá é deserto, tem nada, tem uma casa. Uma casa lá, um feliz proprietário de uma casa naquela praia. João Machado da Silva é parente, o morador dessa casa? Não sei, um dia passei por ele na praia, fiquei assim, morrendo de inveja, o cara tem um paraíso. Agora, as outras... Mas tem estrutura. É, as outras praias são praias, em São Miguel dos Milagres tem posadas maravilhosas. É, tem muito turismo, né, lá, hoje, Alagoas, muita gente vai, tem várias praias. Tem aquelas ali, o francês, o Gunga, que lotam, que não tem quase espaço pra te ficar lá, se tu não reservar bem antes, né? É, é uma cidade. E aqui, hoje, Mene, isso tenta, a praia aqui que tu te criou, alguma coisa assim, eu sou criado de Cidreira, sou cria de Cidreira, né? Mas eu sou de Cidreira dos anos 70. Eu sempre fui de uma família muito humilde, muito pobre, nunca tive casa na praia, né? Então eu ia, quando eu era guri mesmo, nós ia, eu morava em Viamão, andando lá no Jari, nós ia de excursão pra Cidreira, pra pinhal, de excursão, aquela excursão do Vick sai de madrugada, passa o dia farofeiro, né, passa o dia na praia, volta todo queimado. Sim, eu lembro, onde é que ficavam os ônibus ali, ficava no meio, no caminho de Cidreira pra Pinhal. É, ficava ali, daí não tinha essa história muito do protetor solar, a gente passava o dia se queimando. Não, não, a farofa é direto, farofa. Que não dava nem a mochila nas costas no outro dia, de tão queimado. Quando eu vim morrer em Porto Alegre, eu ia muito nessas excursões pra Pinhal, Cidreira, pra Mandaí. Eu fui muito. Agora, nos últimos anos, que o meu sogro tem uma casa em Xanglilá. Daí agora, hoje mesmo, no final da tarde, eu tô indo pra Xanglilá passar o Natal, Ano Novo lá. Meu sogro comprou uma casa em 2016, ali em Xanglilá, então a gente passa muito Natal, Ano Novo, ali, bem pertinho aqui. Xanglilá já é uma praia mais chique, assim, né? Aí já subiu na vida. Meus amigos de Cidreira que subiram na vida, estão todos em Xanglilá hoje. Estão indo em Xanglilá de carro, então tá um pouquinho melhor. Não, tá bem, tá bem, tá bem. Isso se chama... Deu evoluída. Isso se chama mobilidade social. É, ué, já dei uma... Ô, Gimênios, quanto tempo ficasse à frente aqui do Cidre Bancários, na presidência? Fiquei seis anos, dois mandatos, de 2014 a 2017, 2017 a 2020, quando entrou o Luciano, né? 2020. E antes da presidência, tu já tava militando aqui no Cidre Bancários? Sim, já fui diretor de comunicação. Vocês gostam de comunicação? Fui diretor de comunicação no lugar de UNEI. Fui diretor financeiro, fui diretor de esportes, sempre fui em vários cargos aqui no sindicato. Eu militei, eu milito no... Eu sou da... Eu entrei no banco em 87. Qual é o teu banco? Eu entrei no Mercantil de São Paulo. Mas em 2004 virei Bradesco, porque o Bradesco comprou, naquela época das... Que os grandes bancos começaram a bocanhar todos pequenos, né? Esse... Que virou hoje um monopólio, né? Nós tínhamos vários bancos, né? Sim, só o Itaú comprou o Unibanco, que tinha comprado o Nacional, que tinha comprado o Bandeirantes, que tinha comprado... Sabe, então, todos esses três grandes bancos. O Nacional, que era do... O Real hoje é do Santander, porque o... O Boné do Sena era do Nacional. Comprado pelo ABN Anro e depois pelo Santander. Então, tinha muitos bancos. E quando eu entrei em 87, era nessa época que tinha... Olha, eu fui office boy antes numa imobiliária, tu ia pagar a conta no centro, era um banco atrás do outro, tinha auxiliar Cominde, IOSIP. Hoje tira os bancos públicos, é o que aí, Itaú, Bradesco, Santander... E o Safra, que tá resistindo, que é um banco familiar, a gente tá resistindo, que dá pra dizer... Tem outros, mas acho que não tem sedes em Porto Alegre, por exemplo. Tinha o Banco Mercantil do Brasil, fechou a... BTG. Fechou em 2019 aqui, o Mercantil do Brasil existia, lembra aqui na andrada ainda, né? Daí fechou... Tinha até um diretor do sindicato que era do Mercantil do Brasil, daí fechou a sede aqui, só tem em Minas. Então, o Banco Privado mesmo é os três grandes e o Safra, né? E na minha época tinha muito. Então eu entrei no Mercantil de São Paulo em 2004, o Mercantil de São Paulo foi comprado pelo Bradesco e eu virei funcionário do Bradesco, mas eu sou originário do Mercantil de São Paulo. Bancos estaduais, tipo o Banrisul, quantos ainda sobreviveram? Olha, grande mesmo é o Banrisul, tem o BRB de Brasília, que tem uma certa estrutura, o Banpará e... Era isso. Era isso. Porque o de Goiás foi pro Bradesco, o do Baranhão foi pro Bradesco, o Banespa pro Santander, o Banestado e o Banérgio pro Itaú. Ah, Leu. Aqui a gente teve sul-brasileiro, né? Depois virou meridional. Tinha caixa econômica, né? Estadual. Estadual é, sim. Agora nós ainda temos um sistema financeiro estadual que ninguém mais tem, né? Até esses dias teve um debate ali, não sei se vocês viram que o deputado Miguel Rosset trouxe sobre o sistema financeiro estadual do Rio Grande do Sul, e uma das conclusões é que o Rio Grande do Sul é o único estado que tem um sistema financeiro estadual ainda, porque tem o Banrisul, um banco comercial, e dois bancos de desenvolvimento, o BRDE e o Badesul. Nós temos ainda o sistema financeiro estadual completo. Será que... Tivemos mais, tivemos um caixa estadual. Volta e meia querem privatizar nada. O Badesul do governo de Sartor queria extinguir, te lembra? É verdade. Extinguir. Não era nem... Nem vender. E o Banrisul resiste. E o Banrisul resiste. Eu acho que... Mas eu tenho visto o presidente do Banrisul se manifestar, ele parece bem otimista, fazendo planos pro futuro. Não. Esse presidente... Fernando Lemos. O Fernando Lemos, a gente até ficou satisfeito que ele entrou no lugar do Coutinho, porque o Coutinho tinha uma trajetória de privatista, né? Ele era um cara que dava assessoria pra privatizações. Então, quando o Leite trouxe ele, a gente viu que ele trouxe pra preparar o banco pra ser privatizado. E era o discurso do Leite, que eu estava... Todo mundo sabia. Não conseguiram. O Leite teve que se comprometer na eleição, porque até o ônibus se comprometeu a manter o Banrisul. O Leite teve que dar a palavra de novo. E agora ele bota o Lemos. O Lemos tem um histórico de defensor do Banrisul. Ele já foi presidente do Banrisul. Sim, ele tinha sido. Ele é da turma do Simon, do MDB, mais, digamos, histórico, assim, né? Ele já foi presidente outras vezes e ele sempre foi defensor do Banrisul público. Nós temos nossas divergências com ele, mas ele é defensor do Banrisul, entende a importância do Banrisul pro Estado. Eu acho que se depender dele, não privatiza. O meu medo é agora, né? O governo não aprovou o aumento do CMS, não vai vir de novo com aquele discurso de que está falido e precisa fazer caixa. Mas no ano passado venderam o Corsã, venderam tudo e continuam falidos. O Leite fez propaganda que o acordo de recuperação da dívida era a solução, né? Até o Onix, todo mundo foi contra na campanha, ele defendia. Agora, um ano depois, já não, o acordo já foi. Vender patrimônio pra fazer caixa é furada, porque termina rapidinho, é que nem o cara que vende a casa pra comprar o almoço, depois termina o dinheiro da casa. Agora, Juremir, que é um cara que analisa bem, tem uma coisa que é maluca, né? Você fala muito na questão da direita, esquerda e tal, e a direita também fala muito no projeto liberal, de privatizar tudo e tal, mas isso é uma coisa histórica da direita. Se a gente pegar a ditadura militar, os caras privatizaram, fizeram... É que eles eram nacionalistas. Eles eram nacional desenvolvimentistas, né? Eles criaram um monte de estatais. Sim, eles defendiam a Vale, a Petrobras, eles tinham uma defesa da indústria nacional também, eles tinham, eles eram, quando o Juremir disse, tu lê na história nacional desenvolvimentismo, a era deles, né? Eles eram de direita, mas defendiam o Estado. Esse conceito da direita, ser privatista, né? É uma coisa que não é histórica isso, né? O próprio Bolsonaro se adaptou a isso, porque ele tinha uma tradição mais próxima dos militares. E os militares que vieram com ele, né? Muita gente estranhou, porque tem militares que estavam com o Bolsonaro agora que tinham história nas empresas estatais, que defenderam sempre o nacional desenvolvimentismo, o nacionalismo, e agora estavam totalmente... O Bolsonaro adotou o credo econômico do Paulo Guedes porque sabia que era o que tinha para explorar no sentido de poder se eleger pela direita. Mas não era exatamente... Pagadar os mercados. É. Não era exatamente o que ele pensava, digamos assim, historicamente. Não sei, tem um boato aí que ele ficou muito brabo e parece que até ligou para o Paulo Guedes quando o Lula mudou a política de preço da Petrobras e ele ficou há um tempo todo se queimando com os caminhoneiros e tudo. E o Paulo Guedes dizia que não... Não dava. O mercado que quebrava o Brasil... E o Lula fez e não deu nada. Não deu nada. Segundo alguns analistas, eu li alguns desses analistas aí, eu não me lembro se foi no UOL ou onde, que os caras disseram que o... que souberam que o Bolsonaro ligou o Paulo Guedes e o Paulo Guedes disse, não, mas eu não defendo isso. Daí que ele viu que não era porque não dava, que o Paulo Guedes não defendia. Não queria. Era quanto que ele pensava. E ele ficou bravo porque ele perdeu o voto de setores que apoiaram ele na eleição por causa do aumento do combustível do diesel. Chegou até sete reais em Porto Alegre, mais, né? Aquela política de preços era ótima para os investidores da Petrobras, os acionistas. Os acionistas ganharam como nunca. Claro, ela distribuía mais dinheiro para ele. Mas o diesel continua mais caro que a gasolina, né? Mas está baixando mais o diesel agora, né? Nos últimos dias está vendo que está embaixo do diesel e não tem gasolina, né? O diesel andou baixando agora duas, três semanas atrás de novo. E eu acho que eles estão tentando fazer um ajuste. Pode ver que não fala mais, não vê mais caminhoneiro falando em... Em greve. Em protesto e tudo. Deu uma baixada. Até as lideranças deles estão quietas porque estão meio digamos assim, sem moral porque defenderam tanto o Bolsonaro e agora melhorou com o Lula para ele. E agora o que dizer? Fica meio, né? Eles estão meio quietos. Pode ver que não vê mais as lideranças deles falarem em combustível, né? Não tem mais chorão. E a gente defendeu sempre o movimento sindical, defendeu a mudança de preço porque não tinha sentido aquilo que o Lula me disse. Só os acionistas ganhavam. Aquilo ali era para distribuir dividendos. E outra, o Petrobras não investia mais porque no tempo do Lula pode reclamar de qualquer coisa. Ah, deu problema com as empreiteiras aqui, mas investia. Criava plataformas, gerava emprego. Rio Grande, uma época estava cheio de emprego aqui. Se a gente fora vindo trabalhar aqui e conheço amigos meus de Rio Grande que dizem que tinha gente morando em Pelotas, sabe como cidade do Vitória porque não tinha mais onde morar em... Teve emprego, teve geração de renda. E porque a Petrobras investia, né? Sim. Porque a empresa, aquilo que o Lula diz, o público também tem que fazer investimento. Não dá para esperar só que... A lógica do neoliberalismo é que você tem que estar com a economia sem gasto público e daí o empresário privado vai vir e vai investir. É. Não é assim. Eu me lembro uma vez participar de um... Do Guerrilheiros da Notícia. Guerrilheiros da Notícia com o Flávio Alcarazgo. Ainda não. Eu fui lá uma vez na entrevista. Eu participei muito tempo com o Flávio. E aí tinha uns neoliberais do programa. Na TV Guaíba, isso aí? Na TV Guaíba. Aí tinha uns neoliberais do programa. Eu dei uma opinião desse tipo. Não, isso é um absurdo. É porque tinha o contraditório, os dias podiam pensar diferente, era normal isso, né? Era normal. Naquela época era normal. Era normal pensar diferente. não dava crise naquela época. E aí eu me lembro que eu falei um negócio assim do tipo. Não, mas dá pra fazer tal coisa. Não, não. Isso aí é... Não, quem entende economia não diz isso. Aí eu peguei e levei uma opinião do Paul Krugman, prêmio Nobel da Economia, e disse o negócio. Os caras viram pra cima assim do tipo. Não, isso não pode. Isso aí é absurdo. Fale pro Paul Krugman. É que esse povo assim é que nem a Globo na época da reforma trabalhista. Só escutava especialista entre aspas que defendiam a reforma. Eu conheço um monte de especialista em direito do trabalho, em coisa, economista, que era contra a reforma trabalhista. Eles entrevistam sempre o mesmo cara. Só que se não, é a opinião dos especialistas. Só que o especialista tem lado. Não, isso. O especialista tem lado. Mesmo o intelectual tem o lado de esquerda, o intelectual de direita. O cara segue uma teoria, o outro segue outra. Daí se tu levar sempre a mesma linha, claro que vai estar no mesmo resultado. Nesse assunto, eles entrevistam sempre o mesmo cara, é um professor da USP chamado José Pastore. E lá vem o cara. Aí ele vai dizer que tem gasto demais, que tem que cortar, que não tem... É reforma da malícia, gerar emprego. A reforma da Previdência e eles já estão dizendo que tem que fazer outra. Que não foi suficiente. Uma vez eu estava falando com um amigo meu, o Chimitão, que ele era... Não, o Luiz Marques foi secretário de Cultura. Ele é professor lá na URGS, eu estou estudando na URGS, ele é meu amigo. E ele foi secretário de Cultura no Estado. Ele estudou na França, fez doutorado na França, coisas tudo. E ele disse que lá na França, todos os jornais, tipo o Jornal Nacional, tem a opinião dos dois lados. Ele disse que... É muito forte. Isso que a Liberdade de Previdência disse que lá, tipo assim, tem a opinião se o Nanda é de direita, mas, né, tipo, aqui quando tinha o... quem ali da... que vocês tinham? O Mendels. Tinha o Mendels no jornal, mas tinha o Juremir, entendeu? Tem sempre os dois lados. E daí qualquer tema polêmico, eles botam as duas opiniões para as pessoas fazerem a sua tinta. Antes que o fenômeno Bolsonaro era normal isso. Não, mas na Globo... A Globo faz muitos anos. A grande mídia sempre... Mas na Globo News ainda tem um único caso... É, mas pega o Jornal Nacional, é o que tu disse, só intervindo os mesmos especialistas, os caras que são... Mas na Globo News, por exemplo, tem o Demetrio Manoli, que é um cara conservador. Aí, volta e meia, tem treta com os outros. Porque na Globo News é mais ou menos assim, o debate é todo mundo com a mesma opinião. Salvo esse aí, que é um cara mais conservador que de vez em quando dá uma encrencada com os outros. É, mas eu acho que esse tema que o Luiz Marques disse que tinha lá, que era uma rega, na TV francesa, era bom. Porque a pessoa faz a sua síntese, entendeu? Tu vê a opinião da direita, vê a opinião da esquerda e tu faz, tipo na Repórter Malista. O povo decidir mesmo, tinha que escutar um lado e o outro pra ter a sua opinião. Era o que a gente fazia na Rádio Guaíba. É isso que eu tô dizendo. Era mais... O que eu tô tentando dizer assim, pega a nossa direita, as pessoas com quem a gente debatia e a esquerda. Olha como ela tinha civilidade no relacionamento. É claro. Há pouco tempo atrás. O governador direita, vamos pegar lá, Jair Soares. Por um cara normal, um cara educado, que sentava, conversava, debatia com o Tarso, com o Olívio, com quem fosse. Em alto nível, esse fenômeno do ódio, da radicalização, de quase que impedir o debate das pessoas se ofenderem, é uma coisa que veio nos últimos quatro anos com o Bolsonaro. E de não ter mais, assim, só fica um lado. Virou tipo futebol. É só uma torcida no estádio. É isso aí. Torcida única. É torcida única. A culpa da grande mídia naquela demonização da política. Começaram a pegar só um lado, primeira opinião só de um lado e aquela demonização. Lembra? Tudo era corrupção, tudo era... Não que não tenha que denunciar a corrupção, mas fizeram uma demonização da política, as pessoas acreditarem da política e daí virou meio que um granal agora. O Bolsonaro, que tinha 30 anos de congresso, era considerado outsider. O cara novo, o cara diferente. Antissistema. O cara teve auxílio paletópera e tudo. A gente viu. Votou a favor de tudo. O próprio Sérgio Moro foi alçado à condição de super-herói. Várias coisas que aconteceram. Exato. E isso foi ruim. E daí cria essa polarização, né? Porque antes é o que tu te disse. A demonização do Lula, a divulgação de áudios, aquele antes da Dilma e do Lula, quando o Lula ia ser nominado ministro-chefe da Casa Civil, aí se divulga um áudio e, curiosamente, primeiro sempre vazava para Globo News. Para ele não virar. Sempre vazava para Globo News. O Moro vazava tudo para Globo News. Tinha uma linha direta. Linha direta para Globo News. O medo deles ali era que o Lula tinha muita habilidade política, do Lula virando chefe da Casa Civil, restabelecer a base da Dilma no Congresso para ela não ser impeachmada. Esse era o medo deles. Eu não sou cientista político, mas se o Lula está no governo, se o Lula está ali, não tem impeachment. A Dilma era tudo. Mas ela não sabia negociar. O Lula, atualmente, ele tem um problema sério no Congresso. Ele só tem, de fato, 141 votos. Se o Centrão se juntar com a extrema-direita e inventar um pretexto para impeachment o Lula, o Lula não tem como barrar, porque precisa, no mínimo, 171 votos para barrar a abertura de processo de impeachment. Ele tem 141. Ele teve uma derrota, agora, recentemente, numa emenda que o Flávio Bolsonaro enfiou lá, que é uma emenda sem sentido nenhum. Ela proíbe de fazer coisas que já são proibidas. Do tipo, não pode dar dinheiro para cirurgias de troca de sexo de criança. Isso já não pode, não vai fazer. Nunca se deu, não. Mas o que aquilo ali serviu foi para dizer assim ao Lula, um recado para o Lula. Que a gente quiser aprovar aqui, a gente aprova. É que o povo fez uma coisa muito estranha, né? Muito estranha não, mas como no Brasil elegeu o Lula, mas elegeu uma maioria conservadora maior ainda nessa eleitão do que na outra. Sim, exatamente. O Congresso piorou. O Congresso que o Lula enfrentou na época lá dos dois primeiros anos do governo dele, agora é muito pior. Muito mais à direita, muito mais fisiológico. Mas é que a direita era mais civilizada. A direita era melhor. O Lula era o poder que tem o Lira hoje. E mais poderoso o Congresso pelo seguinte, porque o próprio Bolsonaro cedeu uma parte das suas atribuições ao Congresso em relação ao orçamento. Tu viu quantas emendas aprovaram? Sim, as emendas eram criticadas, as chamadas emendas parlamentares. Aí cresceu, tem emenda do relator. Agora é impositiva. Tudo é impositivo. Agora tem data de pagamento impositiva. Ah, sim. Agora, nesse último ano, aprovaram, aumentaram o valor e o governo não tem como... Que nem antes negociava em época de votação, todo o governo usava isso. Agora não tem data para eles não conhecer isso. Ou vocês não querem mais ficar que nem os reféns do governo? Ou vocês vão fazer o que querem? Não é mais presidencialismo, é semipresidencialismo. O Congresso tem uma parte importante das atribuições. E o único jeito de mudar isso é se o povo votar na maioria de deputados que pensam diferente. O Meleia, que é o lado, na Argentina, ele está governando a base de decreto. Para não passar pelo Congresso. Porque ele tem minoria absoluta no Congresso. Ele está usando um recurso lá, que ele decretou, emergência, não sei o que, nacional, que lhe permite uma espécie de estado de exceção. Mas já começa a discussão de que ele está atropelando a Constituição e o Legislativo e que ele não pode impor tudo o que ele está tentando impor sem passar pelo Parlamento. Eu não conheço bem a Constituição lá, mas eu ontem ouvi duas opiniões. Claro, a defesa do governo dizendo que o que ele fez é totalmente legal por isso, por estado de exceção. E alguns juristas disseram que não, que o Congresso pode derrubar o decreto. E diz que o Congresso já podia, que o Congresso tem poder de derrubar, porque os decretos tem que ser que nem aqui. O decreto, a medida provisória, vale um tempo, mas pode ser derrubado porque o Congresso, como foi usurpado o poder, pode derrubar e mais a Suprema Corte, que deve ir para a Suprema Corte. Eu não sei o tempo de validade. Lá ele dá o decreto e no dia seguinte entra em vigor. E aí tem um período para passar pelo Congresso. Esse mecanismo que ele acionou, que é um estado de exceção, tem validade de dois anos. Mas, evidentemente, que isso tudo vai ser contestado já imediatamente. Sim, o povo está na força. Não se vai esperar dois anos para... Não, e o próprio Congresso deve se mexer, né? Porque perdeu o poder. Perdeu o poder. E ele diz que vem mais, né, o Bilei? Esse primeiro pacote dele que modifica 300, são 300 coisas atingidas pelo decreto. Vai dos aluguéis a tudo. E tu viu que vai dar uma... Vai poder pagar aluguel na Argentina no processo de escambo. Não tem dinheiro para pagar. Dá X garrafas de leite. Oh, maravilha. É, mas o povo que estava mais pobre, vai ser mais pobre ainda. Tampinha de garrafa. Porto, 1.800%. O povo que estava mais pobre vai ficar mais pobre. Vai dar um... Ô, Juney, vamos sair... Juney, eu vou falar depois. Juney, vem depois. É que eu amo Juney, eu estou sempre pensando... Juney, a gente boa. Deve dar comunicação, ele não vai gostar. Simpático pra caramba. Aí ele é a gente boa. Carismático. Vou largar o porsobesto, não passa nada na Argentina. Eu quero saber um pouco, tu foste candidato na última eleição para vereador. Tu vai ser candidato nessa eleição de novo? Sou pré-candidato. Sou, né? A gente não pode ser candidato. É até crime eleitoral, né, Julio? Ah, certo. Sou pré-candidato. Eu sou atualmente primeiro suplente da bancada do PT. Pré-candidato? Porque só quando o partido na convenção diz os novos que é candidato. Só depois de oficializar que o partido fizer aquela convenção, que é quase lá na eleição... Pré-candidato pelo PT. Pelo PT. Daí tu vira candidato. Por enquanto, eu sou suplente de vereador e pré-candidato a vereador. Já assumiu alguma vez? Assumi duas vezes. Uma vez em 2022, que o PT faz um rodízio em datas, tipo, os suplentes negros assumem na semana da consciência negra, as mulheres na semana do 8 de março. E eu, como era o único sindicalista, assumi no 1º de maio de 2022. Assumi por três dias, de 1º a 3, participei de duas sessões e apresentei seis projetos e 20 pedidos de providência. E aprovei uma moção em defesa do Banho Sul. E daí agora, de 13 a 17 de novembro, assumi de novo, porque como eu sou o primeiro suplente, como a CETO estava com Covid, ele se licenciou, licença médica. Daí eu assumi, consegui fazer andar um pouco os meus projetos, que um já tinha sido até aprovado, e apresentei mais dois. Então a gente consegue, nesse meio tempo, fazer alguma coisa. Cita um projeto que tu julga importante, sim, que tu apresentou hoje, ou hoje menos. Ah, um que foi aprovado. O primeiro projeto meu paixão foi o que cria a Semana de Valorização do Trabalho Doméstico, Por quê? Porque tem uma estatística que diz que o trabalho doméstico, mais de 78% é feito pelas mulheres, né? Que os homens ajudam muito pouco, porque a mulher mesmo, ela trabalhando fora, tendo dupla, tripla jornada, procurando filho, faz. E daí, então, a Semana cria para dar visibilidade da importância do partilhamento, das pessoas, e também fala sobre a questão do trabalho doméstico remunerado. Porque mesmo tendo sido aprovadas as leis para dar direito para as domésticas, que a maioria das pessoas ainda não pago os direitos dos trabalhadores domésticos. E eu acho que 76% é pouco, elas fazem mais do que isso. Tem uma semana para que a Prefeitura faça coisas institucionais para valorizar o trabalho doméstico, para discutir isso daí. Então, esse foi um. E agora tem um que está circulando, saiu uma matéria no seu destaque no site da Câmara esta semana, quinta-feira, eu acho, que é um de economia solidária, baseado na lei Paul Singer, para ter um fundo municipal de economia solidária. Você sabe que com reforma trabalhista, lei da terceirização, cada vez menos as pessoas estão conseguindo emprego formal, né? Então, tem muita gente fazendo associativismo, cooperativismo. Então, a gente quer criar um plano municipal de economia solidária, um fundo municipal que incentive essas pessoas que estão nas feiras, que estão nas coisas, para que a gente ajude esses que são empreendedores, mas de uma forma mais coletiva, para que a gente faça geração de emprego e renda em Porto Alegre com qualidade. Então, outro que eu fiz, só para que vai chamar atenção, eu acho, eu fiz um projeto para a prefeitura criar um ponto de apoio para os aplicativos, porque a prefeitura tem muito prédio vago, né? E os aplicativos, eu falei com o Sindicato dos Trabalhadores dos Aplicativos, eles muitos pagam cinco reais, Nando, para ir no banheiro num posto. Cinco reais para ir no banheiro? Os caras trabalham 12, 14 horas, às vezes tem pouco dinheiro, traz a marmita de casa, não tem onde esquentar, não tem o micro-ondas. Então, o sindicato pediu para mim para fazer um projeto que a prefeitura deu um ponto de apoio, eles vão, e daí o sindicato equipa, bota banheiro, micro-ondas, para eles ter um espaço para eles parar, dar uma descansada, para comer, ir no banheiro, para ter um ponto de apoio para esses trabalhadores que estão completamente na informalidade, sem direito. Eu fui até dar uma pesquisada nisso que você está falando, porque cresceu agora mais de um milhão e novecentos o número de empregos de carteira assinada, mas no Brasil, o Júlio Amir, tem 43,6 milhões, segundo o IBGE, de trabalhadores com carteira assinada. Nós temos um país de 200 milhões de pessoas. tem muita gente na informalidade. Agora, como é que você está enxergando a eleição do ano que vem, a eleição, por exemplo, em Porto Alegre, as negociações, as aproximações, a tentativa de fazer uma frente, vai funcionar essa frente ou é simplesmente a união da federação do PT com a federação do PSOL? Olha, eu defendo, eu acho que qualquer pessoa de esquerda coerente defende uma frente de esquerda, porque nós temos que romper esse ciclo do neoliberalismo em Porto Alegre, que desde 2004, quando ganhou o Fogaça em diante, depois Marquesan e agora o Melo, vem sucateando o serviço público. Hoje, a Carrice foi a melhor empresa de transporte coletivo, agora foi privatizada, estava com isso, o DMAI, olha aí, falta d'água em tudo que é lugar, estão sucateando para simplesmente justificar a privatização, o DEP, o DMLU, o DMLU é tudo terceirizado e a gente vê lixos jogados toda hora trocando a empresa terceirizada, então a cidade está abandonada, principalmente para a periferia, para aqueles que mais necessitam, então a gente tem que romper esse ciclo e eu acho que a única saída é uma frente de esquerda, então nós estamos lutando para construir uma frente de esquerda. Primeiro, desta frente de esquerda, a federação PT, PCdoB, PV, a federação PSOL, PV e tentar também Rede, 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 PSOL, Rede, quer dizer, pegar PSB e PDT, o problema é que PSB e PDT estão na base do Mello em Porto Alegre e estão na base do Leite no Estado, então está meio que... O PDT está na base do Lula também, né? Essa é contra os dois, tanto PSB quanto PDT nacionalmente estão à esquerda, estão na base do Lula, mas aqui no Estado os dois fazem parte do Leite que está privatizando, do Corsan. Mas acha que o Eduardo Leite vai apoiar o Mello depois do que aconteceu na eleição do governo do Estado? Não sei. O Mello apoia o Onyx. Não sei, o PSDB está discutindo lançar, né? Uma candidata. Estão discutindo lançar uma candidata. A delegada na Dini? É, estão discutindo lançar. Mas no segundo turno se apoia em toda a direita, né? Se nós tivermos. Então nós temos que ter uma candidatura de força. Então tem essa conversa com o PDT, com a Juliana, com esse povo, mas está mais difícil. Eu acho que o mais certo que sai é uma aliança entre as federações PSOL-PV e PT-PC do Bey e PV. Essa eu acho que está mais ou menos construída. Tanto um quanto o outro lançaram candidatos, mas o próprio PSOL que lançou uma chapa completa com a Luciana e com a Iris disseram que estão abertos para negociação e que defendem a frente esquerda. Então eu acho que é uma questão de... Mas o nome da Maria do Rosário é incontornável, não? E tinha uma discussão no PT, mas ela passou, né? Então agora é a candidata do PT. É a candidata do PT. Tinha discussões de alguns nomes que nem se colocaram à disposição, tipo o Edgar, por ter ido bem no governo de Estado. Tinha gente defendendo que algum antigo tipo Tarso ou Olívio... Mas também não se colocaram, né? Então um das candidatas que se colocaram foram a Rosário e a Sofia, né? E a Rosário tinha maioria interna. A Sofia acabou desistindo da candidatura, né? Abrindo mão da candidatura. Então vai ser a Rosário. A candidata do PT é a Rosário para essa frente. Claro que a frente vai ter que discutir quem vai ser... O PT com o maior partido tende a ter a cabeça de chapa, mas tende, não quero dizer que vai ter. E a Manuela? Na outra nós abrimos mão para a Manuela, né? E agora? A Manuela não pode ser candidata? Não vai ser candidata? Pode, né? O problema da Manuela que eu não sei, ela não sei se voltou dos Estados Unidos ou está lá ainda, mas ela estava meio afastada, né? Era um semestre que ela foi estudar lá, acho que ela deve estar voltando no final do ano agora. E ela andou fazendo declaração defendendo nomes da bancada negra e não dela, não botando dela na coisa. Na eleição passada, o PT ofereceu para ela o Senado, ofereceu a vice e tudo, e ela não quis disputar, né? Ela deu a... Por causa da questão da violência contra a família dela, tudo, né? E ela acabou abrindo mão de ser candidata, nem participou ativamente da eleição aqui. Teve aquele histórico que ela foi para Minas ajudar na eleição de Minas e não participou ativamente. Então eu acho que... Eu não vi ela botar o nome à disposição e nem o PCdoB lança o nome dela assim, mas é um nome forte, né? Ah, nunca vai estar fora do... Sim, sim. Nunca vai estar fora de cogitação. De cogitação, porque ela foi para o segundo turno em Porto Alegre, acho que fez 45% do segundo turno na eleição passada, né? Então tinha uma representação grande. E eu acho que se ela tivesse concorrido a senadora, alguma coisa, teria ficado mais na... Na vitrine. Na vitrine, seria melhor, talvez seria mais fácil ser candidata agora. E também não sei se ela quer, porque eu vi uma matéria dela agora falando da Bruna, do Matheus, da Diana, falando da bancada negra que tinha que estar representada na chapa, mas não colocou o seu nome. Então não sei se ela está pretendendo. Na federação não botaram o nome dela ainda. Tem muito sindicalista hoje, Mênis, que... Porque a Tamiris que falou aqui, a Tamiris assim, por que não alguém que não é político, né? Do parlamento e tal. E sindicalista? Tem espaço, assim, pra estar nessa... Pra se lançar? Tu, por exemplo, é um sindicalista que está se lançando ao parlamento. Não, olha só. Eu até, quando fui candidato em 2020, foi uma conversa que eu tive muito com algumas lideranças do PT, principalmente o Raul Ponte, que estava cobrando isso de nós, sindicalistas. Por quê? Porque a história do PT, quem conhece, o Júlio me conhece, ela veio do movimento sindical, dos setores progressistas da igreja e da intelectualidade, né? E do movimento sem terra. Mas a grande maioria, inclusive quem leu o livro do Lula, eu li, ele fala ali que teve um debate entre eles de ser um partido só trabalhador, de não aceitar os outros setores, de ser só sindicalista, só trabalhador. Então, se eu olhar a história do PT, a primeira bancada do PT era praticamente só sindicalista, né? na Constituição de 88, a bancada gaúcha O maior nome do PT é um sindicalista? Era Olívio Duto e Paim, um bancário e um metalúrgico. O Tars foi suplente, os que se elegeram e foram constituídos eram o bancário e o metalúrgico. O Fortunati era um sindicalista. O Fortunati era um sindicalista. O Fortunati, o bancário, que fez a dobradinha com o Olívio, da dobradinha bancária. O Raul Ponte, que era do Simpro, que era uma função particular. Então, a nossa tradição é essa. E depois, com o tempo, o partido começou a ganhar prefeituras, governos e coisa e tal. E passou que a maioria dos candidatos começaram a ser secretários, exícias daquilo, o cara que tava... E os sindicalistas meio que passaram a cuidar do seu... do seu terreno, só do seu campinho, né? Passamos a cuidar mais da luta corporativa, da luta dos sindicatos, da nossa pauta e se envolver menos. E o Raul Ponte foi um que me cobrou bastante isso. Ele cobrou do Jubilei no passado, do Jubilei já foi candidato. Ele disse, olha, vocês têm que voltar a disputar, a botar nome. O Lula também falou isso antes de ser preso, que os sindicalistas tinham que voltar a estar na linha de frente do partido. Tanto é que ele incentivou aquele ano de 2018 que todas as cidades, a CUT incentivasse, todos os estados ter um sindicalista candidato. O Raul Claudir, que era presidente da CUT, foi candidato a deputado aqui. Então a gente voltou a ter esse movimento. Então eu fui candidato em 2020 muito por essa ideia que a gente tinha que não só ser filhado, mas participar mais do partido, voltar a estar na linha de frente, nas direções, botando o nome à disposição e ocupando espaço, porque o Raul disse assim, por mais que não seja de esquerda, se não tem gente no movimento, a pauta de vocês não fica tão visível dentro da coisa. Então eu acho que tem, acho que a gente está recuperando, a CUT está fazendo essa discussão de que todas as cidades do Rio Grande do Sul foi a minha primeira experiência, no Opinião Jovem, Opinião Jovem, era o nome do jornal, eu era do falecido IPV, Instituto Prevestibular, lá a gente montou um jornal. E eu lembro da minha reportagem lá no Araújo Viana, na Gréve dos Bancários. Que beleza. Em 1979. Vem na nossa comemoração dos 40 anos da Gréve dos Bancários, vem, né? Eu não estava... Eu estava viajando. Chamou o auditório Olívio de Oliveira Dutra, nascemos... Eu desfiz matéria de página no Opinião Jovem e não fui convidado, Luiz. É mesmo? Não te convidaram? Eu estava lá como repórter. Mas ninguém sabia dessa história. Eu fui convidado e não pude vir. Tu acha que nos jornais tradicionais deram página inteira para isso? Claro que não. Em 79? Ninguém sabia. Só eu, Opinião Jovem. Eu e o Marcelo Fernandes. Nós fizemos uma atividade de 40 anos da Gréve de 79, porque ela é greve emblemática aqui no Sul, né? Foi a primeira grande greve na época da ditadura. É ali que o Olívio vai preso, né? Sim, foi toda a direção. Não foi só ele, foi toda a direção. Ali tem uma coisa emblemática. Os comunistas da história e o que a ditadura militar achou? Tu prende a direção e acaba com a greve. Sabe o que aconteceu? A base continuou em greve, daí com outra pauta para libertar os seus líderes. Daí mudou, sabe? Fortaleceu a base. Eles pensaram que iam acabar, mas como a greve estava muito boa, já tinha criado um comando de greve com pessoas de base, já tinha... A greve já estava enraizada. Quando prende a direção, eles achavam que terminou. Não, a base faz uma assembleia e decide que não só iam continuar pela pauta econômica, mas iam acrescer a pauta da democracia de libertar os seus líderes. Daí vem Lula, que tinha sido estrela na greve de 77, 78, dos metalúrgicos. Vem aqui também, tem uma foto dele aí, vem visitar o Olívio na prisão. Cria um grande movimento e daí o Olívio acaba saindo. Mas então é uma greve que marcou muito a luta sindical do Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu estou dizendo. E o PT nasce depois. É, e bota a tradição, né? O Olívio é fundador, todo mundo. Então, o PT tem isso. Então, eu acho que tem espaço, sim. A gente tem que ocupar mesmo espaço. Por isso que eu botei meu nome à disposição em 2020. Só que, claro, foi uma campanha muito difícil para quem é sindicalista. Meia pandemia, né? Não. Eu, por exemplo, decidi ser candidato em dezembro. E a ideia era uma campanha de rua, porque eu tinha apoio de vários, várias lideranças sindicais, de vários sindicatos. A ideia era campanha que os caras fossem me levar na porta da fábrica, fossem me levar na porta do judiciário, me apresentar a sua base, né? Como liderança sindical. E daí, fizemos uma plenária em dezembro. Daí, janeiro, fevereiro, no Porto Alegre, meio que... que morre em março, quando eu ia retomar o planejamento todo, fecha tudo. Fecha tudo. Daí, tive que fazer live, né? Daí, a campanha era live. Imagina, na época que estava se começando, daí todo mundo fazia live, era aquela... Enxurrada de live. Então, foi uma campanha muito difícil, assim, totalmente, digamos, fora do que a gente imaginava, como a campanha estava acostumada, imaginava, e que a minha pré-candidatura tinha pensado numa campanha. A gente não teve espaço. Eu andava me arriscando na rua, né? Quase ninguém... As pessoas não queriam nem pegar panfleto, porque não tinha vacina. Foi uma campanha muito difícil. Mas eu acho que foi legal, gente. Pautou, botou. Não fui mal, né? Tanto é que eu sou o primeiro suplente hoje do PT. A nossa categoria mesmo. Cara, todos os prédios onde tem departamento estavam em casa ou na praia, porque ficou home office. Só abriu as agências. Só abriu, lembra? Abriu as agências e com... Tinha que fazer... Marcar, lembra? Era com agendamento. As pessoas só eram atendidas nas agências com agendamento. Então, mesmo nas agências, qualquer um que tinha comorbidade ia pro home office. Então, ficou menos gente nas agências e no departamento ninguém. Aquele prédio do Banho Sul ali que tem duas, três mil pessoas, não tinha ninguém. Muito bancário me disse depois que não votou em mim porque estava na praia. Você está de home office. Aqui é mais arriscado do que na... do que ficar na praia. Naquela época, a pessoa ia pra praia, botava a internet boa e ficava lá. Claro. Então, foi uma campanha bem difícil, eu achei. Mas, mesmo assim, acho que foi uma experiência... A gente pautou a nossa pauta de trabalhador, de defesa da cidade, contra o secretamento do serviço público de Porto Alegre. Eu acho que foi interessante. Teve um resultado interessante e a gente continuou construindo essa luta, né? Eu continuo na CUT, continuo no sindicato, continuei... Até porque pra nós o mandato não é uma coisa... Se tu não tem, tu está fora da luta política. Não, eu sempre fui... Continua. Eu sempre continuei, eu sempre fui militante político. Só aceitei esse desafio como eu te disse, numa conversa de achar quem era importante, ainda mais que estava Bolsonaro, fascismo, da gente fortalecer até pra fazer com as nossas categorias essa discussão, né? Da democracia. Porque a ideia era isso, uma candidatura de um trabalhador é porque tu vai debater com a categoria também. A nossa tinha muita gente, tinha virado bolsonarista. O Bolsonaro foi um fenômeno em todas as categorias. Tudo que é lugar. Foi um fenômeno. Então tu tinha que fazer esse debate também, né? De defesa da democracia, de feita dos direitos. Porque o que o Bolsonaro dizia? Me lembro que ele falou da campanha e muita gente votou nele mesmo assim. Vocês têm que querer direito ou emprego? Lembra aquela carteira? Era direito ou emprego? Tem que ser emprego sem direito. É. Muito obrigado. Você é de Porto Alegre, Jiménez? Sou de Porto Alegre, mas me criei, morei 10 anos em Curitiba quando criança. Me criei em Curitiba de 71, nasci em 67, 70, 80. Eu morei em Curitiba. Eu morei em Curitiba. 70, 80, morei em Curitiba. É um sotaque paranaense. Mas depois voltei pra cá e nunca mais saí. Então eu sou portuguesa, nasci no Ernesto Dornelis, aqui sou de Porto Alegre mesmo. Então tu é torcedor do Curitiba. Não, ah, atleticano. Ah, time do povo sempre. Eu não sou atletico da elite. Ah, tá certo. Ah, o coxa da elite lá. Coxa da elite, alto da glória, coisa tal, coxa branca. Mas o dono lá do clube, ele não é muito progressista. Ah, o do Atlético não. Agora estamos na mão do empresário bolsonarista. Mas assim, mas a tradição do Atlético é mais povão assim do que a do... Tipo a do Inter, né? Hoje também... A empresa esportiva costuma chamar de Coreia do Norte, o Arena da Baixada lá. Não pode fazer nada, não pode acompanhar treino, não pode fazer nada. A imprensa não chega a ter a mais popular na minha época lá. Era mais popular. Não, mas é um clube que deu um salto, né? O Atlético Paranaense. Sim, hoje é um grande. E atropelou o Curitiba, né? Em termos de estrutura, Mas hoje eu estou muito mais colorado, né? Porque eu estou aqui há mais tempo, então eu acompanho o Atlético muito. Eu sou colorado mesmo, né? É colorado. Sim, tem jogo o Atlético, é Inter, sim. Tá certo. Tá bom. Guimeiro, muito obrigado. Vamos seguir falando. Eu que agradeço. Você está sempre aqui com a gente, né? Vamos seguir falando. Você é que tem o trabalho na vice-presidência lá da CUT. Esse negócio de oficialização, de candidatura e tal, a partir de quando, Jimé? Ah, eu... Se mantiver a legislação da outra, eu tenho que me licenciar em junho, quatro meses antes, né? Quem é sindicalista tem que ser licenciado, eu tenho que me licenciar da CUT, do sindicato, quatro meses antes, por... Legislação. Por legislação. Eu, a outra vez, eu me licenciei. Tanto é que o final do meu mandato foi feito pelo Luciano, porque o mandato terminava em agosto, 16 de agosto, e eu licenciei em junho, eu acho que 4 de junho, porque a eleição ia ser 4 de outubro, eu acho que 4 de junho, e daí o Luciano, que era secretário-geral, terminou aquele mandato, aqueles meses finais ali, de junho até agosto, porque a nossa posse era 16 de agosto. Então tá. Everton Gimenez foi o nosso convidado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.